Adoro ao Senhor, adoro ao Senhor, se desprega daquilo tudo que você tem vivido essa semana e entrega ao Senhor o seu melhor, amém? Adoro ao Senhor conosco, cante conosco, cante! Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ele é por nós Ele é que no poço Ele é que no poço E estaremos Sem demorar Jesus está aqui Deus está no campo Ele é por nós Ele é que no poço Ele é que no poço Estaremos firmes Sem demorar Jesus está aqui Deus está no campo Ele é que no poço 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 Cante mais uma vez, Deus está no topo Deus está no topo, Ele é por nós Ele é de um dos, Ele é de um dos Esta demonstração, intercordando Jesus está aqui Deus está no topo, Ele é por nós Ele é de um dos, Ele é de um dos Estarei sem demorar Deus está no topo, Ele é por nós Deus está no topo, Ele é por nós Ele é por nós Não vou perder, eu nunca vou perder A ressurreição, viver Eu viver, eu viver, eu viver Ele é por nós Ele é por nós Agora, Senhor Agora, Senhor Você fica nesse momento Você fala com o seu irmão assim Irmão, senhor do outro lado Irmão Tá frente Irmão, você tá frente Porque agora é a hora De mal afundar-nos O seu Deus está com o outro É a maior justiça do problema Diga isso Irmão É a hora de mal afundar-nos Se não você me ajudar Irmão É a hora de mal afundar-nos Levante o seu tom Você vai tentar isso agora Com a autoridade do céu Que o Senhor está lutando Se se põe na terra Sozinho, você vai tentar isso agora Deus está no corpo Que se põe na terra Prazer no seu reino E vamos pra sempre O nome de Deus Que o Senhor está lutando Que o Senhor está lutando Que o Senhor está lutando Deus está no corpo Que se põe na terra Abre o seu reino E vamos pra sempre O nome de Deus Que o Senhor está lutando E vamos pra sempre E vamos pra sempre E vamos pra sempre O nome de Deus Deus está lutando Deus está lutando E vamos pra sempre Abre o seu reino Abre o seu reino E vamos pra sempre O nome inimigo, o nome inimigo E cantarei os canções Meu cristão, o povo Deslizando as pernas Já tem o seu reino Velado pra sempre O nome inimigo, o nome inimigo E cantarei os canções Adora Senhor Você é gratuito Adora Senhor